Eu descobri, amorei teu olhar Sou tão feliz e quero até brigar Quero mesmo espalhar a rato Aonde eu vou passar Quando eu me vi, queria te dizer Que para mim será meu primeiro Nos teus olhos eu achei Razão para viver Quando saímos lá, 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 no Javi Seria o mundo perfeito para mim Esse é o amor que faz com que eu Me sinta assim Minha vida ao teu lado não defende Vem, cuidado, seu velho, tem a mão de convidado Esse grande maestro, grande de sexta-lifa E onde não trouxe Meu filho Vai me atender no pecado Se for danificada Se for danificada Se for danificada Vai me atender no pecado E onde eu vou passar Se for danificada E onde eu vou passar Aonde eu vou passar Ao mundo Vou passar Mais uma vez eu vou escrever Para dizer o que eu te quis Nas tuas duas mãos Eu sei que ia perder Mas agora vejo o quanto eu me ganhei Mais uma vez eu vou chorar Por que tivesse pena de mim Serviço de Deus lá no céu Um dia tu vai pagar Por que tivesse pena de mim Ai como é triste a gente viver Amadurado na somidão Sobre ao lado faz parecer Que nasceram o coração Deixe-me ao menos esta canção Já que mais nada posso te dar A dor de uma desilusão O tempo faz parecer Mas de ti só esquecerei Quando eu morrer Por que tivesse pena? Por que tivesse pena? Por que tivesse pena de mim 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 Obrigado.